Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música 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 No Rio, Roberto vai a forra e o Vasco passa fácil pelo Goitacás Melhorando a posição na tabela, 3 a 0 Roberto fez os 3 gols, o primeiro ele acertou um chute firme Depois que a bola de Afrânio bateu na travessão Música Música Veja como Roberto foi rompendo a defesa na raça e na classe para sofrer pênalti Ele mesmo foi pra bola e começou a apagar a triste imagem que ele deixou no domingo Quando perdeu dois pênaltis, dessa vez ele bateu bem Música Lito recebeu o lateral, invadiu a área pela esquerda e virou o sanduíche Caído, o juiz deu pênalti Roberto foi de novo e acertou Mas a festa da vitória não esconde uma preocupação da diretoria do clube Música 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 Música